Música Oi, 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 oi Se me lia Música Oi, oi Oi Música 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 BAM PIL BAM PIL D.J. Melhia Melhia D.J. 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 Melhia Não, não, não. E aí, tu quer me ame, tu quer me besse, tu quer me ame Oh, 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 oh Eu não tenho foie, eu não tenho foie Conhece! Má allá! Yo te amo! Conhece! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.